O Trem Fantasma, obra-prima do conto de Moacir Sclair. Afinal, se confirmou, era leucemia mesmo, a doença de Matias, e a mãe dele mandou-me chamar. Chorando, disse-me que o maior desejo de Matias sempre fora passear de trem fantasma, e ela queria satisfazê-lo agora, e contava comigo. Matias tinha nove anos, eu dez. Cocei a cabeça. Não se poderia levá-lo ao parque onde funcionava o trem fantasma. Teríamos de fazer uma improvisação na própria casa, um antigo palacete no moinhos de vento, de móveis escuros e cortinas de veludo cor de vinho. A mãe de Matias deu-me dinheiro. Fui ao parque e andei de trem fantasma. Várias vezes. E escrevi tudo num papel, tal como escrevo agora. Fiz também um esquema. De posse desses dados, organizamos o trem fantasma. A sessão teve lugar a 3 de julho de 1956, às 21 horas. O minuano assobiava entre as árvores, mas a casa estava silenciosa. Acordamos, o Matias. Ele tremia de frio. A mãe o envolveu em cobertores. Com todo o cuidado, colocamos-lo num carrinho de bebê. Cabia bem? Tão mirrado estava. Levei-o até o vestíbulo da entrada e ali ficamos, sobre o piso de mármore, à espera. As luzes se apagaram. Era o sinal. Empurrando o carrinho, precipitei-me a toda velocidade pelo longo corredor. E a porta do salão se abriu. Entrei por ela. Ali estava a mãe de Matias, disfarçada de bruxa. Grossa maquilagem, vermelha, olhos pintados, arregalados, vestes negras. Sobre o ombro, uma coruja empalhada invocava deuses malignos. Dei duas voltas pelo salão, perseguido pela mulher. Matias gritava de susto e de prazer. Voltei ao corredor. Outra porta se abriu. A do banheiro, um velho banheiro com vasos de samambaia e torneiras de bronze polido. Suspenso do chuveiro, estava o pai de Matias enforcado. Língua de fora, rosto arrochado. Saindo dali, entrei num quarto de dormir, onde estava o irmão de Matias, como esqueleto. Sobre o tórax magro, costelas pintadas, com tintas fosforescentes. Nas mãos, uma corrente enferrujada. Já o gabinete nos revelou as duas irmãs de Matias, apunhaladas, facas enterradas nos peitos, rostros lambuzados de sangue de galinha. Uma estertorava. Assim, era o trem fantasma, em 1956. Matias estava exausto. O irmão tirou-o do carrinho e, com todo o cuidado, colocou-o na cama. Os pais choravam baixinho. A mãe quis me dar dinheiro. Não aceitei. Corri para casa. Matias morreu algumas semanas depois. Não me lembro de ter andado de trem fantasma desde então.